Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqueles desenhos, aquelas pinturas deixadas pelos homens da pré-história, vocês lembram? Como são conhecidas? Isso mesmo, pintura rupestre, né? São as primeiras manifestações deixadas pelo ser humano, não é? Através dos desenhos, através das pinturas, né? Estão retratados a sobrevivência, as experiências daqueles grupos, né? Vamos colocar assim, ficou registrada a experiência de vida dos povos, não é mesmo? Podemos dizer que a parede de uma caverna, ela foi o primeiro livro, É a primeira tela da humanidade Vamos ver algumas aqui no Brasil Em Piauí Rio Grande do Norte Na França Podemos dizer, né? Que é um momento em que o homem, ele descobre um meio de linguagem, um meio de comunicação, né? Através das pinturas Olha, na página 12 do seu livro, você vai encontrar um bisão Ele está ferido, veja O que que você acha? Qual que é a sua opinião? O que que você acha? Qual que era o desejo do homem em expressar? Registra no caderno aí, no livro, desculpa, no finalzinho aí A sua opinião, o que que você acha? E daí, olha só que bacana Na página seguinte, na página 13, você deverá pensar no animal que você gosta muito, tá? Nós temos visto bastante, né? Na aula de ciências Então, qual que você mais gosta? Qual que você acha mais bonito? O que você... Fica a seu critério Aí você vai, na página 13 Vai fazer o contorno, tá? O contorno deste animal Tá? Como o visão, olha só Na página 12, você ainda vai poder Tem esse QR Code Que você vai no aplicativo da Positivo E é uma lupinha Então, você vai passar o dedinho Vai observar esse visão com mais detalhes Então, você observa que o visão, ele não está colorido, né? Ele não está preenchido Ele está vazio Então, é dessa forma que você tem que fazer, tá? Você faça o animal De perfil, né? Que você escolher Com o carvão Olha que legal Tá bom? Bom trabalho Tchau 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 Tchau